Resolveu dar uma repaginada? Ô, filha. Fui dar uma voltinha e comprei umas coisas pra você. Olha só, olha aqui. Pra mim? Olha. Não é lindo. É, mas assim, eu vou ter que passar tesoura em tudo, tá? Ai, Maria de Fátima, você não tem jeito mesmo, né? Ah, mãe, você vai se acostumando porque eu sou assim, tá? Ah, menina. Peraí. Ei, mãe. Ai, então não atende, não. Mas é o Bruno, eu tenho que entender. Não, não atende, você não se lembra o que a gente combinou, Maria de Fátima? Mãe. Se você gosta mesmo desse rapaz, você tem que fazer jogo duro. Mas eu não consigo. Me dá o telefone. Não, não dou, não dou, não dou. Aí. Desligou. Melhor assim. Ai, será que ele queria ir? Parece que você não sabe o que ele queria, né, Maria de Fátima? Então, eu vou ligar pra ele agora. Eu vou ligar pra ele. Não vai ligar mesmo. Calma, confia na sua mãe. Ele vai te ligar de novo. Tá. Tá vendo? Já tá de noite, ele não ligou. Calma, ele liga. Mais cedo ou mais tarde, ele liga. Vai. Mãe, pelo amor de Deus, me dá esse telefone, por favor. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas deixa eu tocar assim umas cinco vezes. Aí só depois você atende, tá bem? Tá. Alô? Oi, Bruno. Oi, você me ligou mais cedo, não ligou? Então, é que eu tava trabalhando, eu não vi. Te encontrar? Claro que eu quero te encontrar. Não, é que sabe o que que é? Eu também não sei se vai dar, que eu tô meio cansada e tal. Não, Bruno, eu quero te encontrar sim. Quero sim. Não, de jeito nenhum. Sim? Não. Não. Tem alguém aqui? Que bobagem. É a TV, é a TV. Na tua casa? É, não sei. É assim, eu tava precisando fazer uma coisa diferente, entendeu? A gente podia se encontrar na... Na praça. Na praça, o que que você acha? É, depois a gente vê o que faz. Tá bom? Tá, então daqui a pouquinho eu tô aí. Beijo. Tchau. Você não podia ter marcado esse encontro, né, minha filha? Mas pelo menos foi na praça. É um lugar público e ele não vai poder fazer nada pra você. Mãe, na boa, eu tô cansando desse joguinho. Calma, minha filha. Só que o Bruno não pode saber disso nem sonho, entendeu? Você tem que manter ele assim na rédea curta. Tá, mas e se ele cansar de ligar fora? Não vai cansar. Eu não falei que ele te ligava? Ele não te ligou? Não, é que só tá de que eu tô dando certo. Sempre ligar. Vamos fazer o seguinte, presta bem atenção. Agora você vai pra praça com ele. Fica um pouquinho, só pra dar aquele gostinho. O truque da vitrine. Isso, isso mesmo. Mas depois eu passo lá pra te pegar pra gente jantar. Jantar? Mas assim, depois de... Não vai ter depois, Maria de Fátima. Outro que chato. Sem discussão. Que foi? O que você tá indo? Tô indo na situação aqui. A gente tá na praça, de mãozinha dada, dando beijo. Eu acho romântico. Vem cá. Hum? Sua mãe ainda tá hospedada no seu quarto? Uhum. Então, a gente podia ir lá pro meu quarto pra ficar mais à vontade, né? Hum? Calma. Calma, gatão. Aqui tá ótimo. É? E aí? Sentiu saudade? Claro. Você não sentiu, não? Não. Eu senti muita saudade, menina. Acabou o seu tempo, Bruno. Maria de Fátima! Tô indo, mãe! Sim, Patinha, a gente já vai? Uhum. É, foi pouquinho, mas foi gostoso. É que eu tenho que ir em jantar com a minha mãe, eu combinei. Ah, não, Patinha. Vai, vai, inventa qualquer desculpa. Vamos lá pra casa, por favor. Vai. Não, 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 não. Não dá. Deixa pra outro dia. Aí, quem sabe, a gente continua de onde parou. Hum? Tchau, Brunito. E aí, mãe? Ele ainda tá lá? Parado, feito um dois de paus, olhando pra você. Mãe, ele pediu, por favor. Você tem noção disso? Isso mesmo, minha filha. Por mais você negar, mais esse menino vai te querer. Batata! Ai, dona Viva! Demais! Tchau, Brunito.